Pri, delegar é difícil. O que você faz? Como que é isso? Como que você conseguiu? Fica aqui comigo que eu já te conto. Gente, delegar, olha, independente da área que você esteja, do business, é sempre uma dificuldade, principalmente quando a gente trabalha com excelência, quando a gente gosta do que a gente faz, sabe? Eu entendo perfeitamente. E por isso eu me senti tão responsável até de responder essas perguntas que têm chegado ali nas redes sociais, principalmente no Instagram. E olha só, quando a gente tem o nosso negócio, quando você trabalha com excelência, chega uma hora que a gente não tem mais tempo. Então você precisa aprender a delegar, você precisa se soltar, se desprender disso, que tudo é você. Não é simples? Não é simples. Mas eu tenho algumas dicas pra te dar. Depois de uma boa jornada, né? Eu tenho essa carinha aqui, mas, gente, tenho quase 40. Daqui a pouco eu faço 40 anos. Já até perdi as contas. Esse ano eu vou fazer 39, é. Mas tô com o pé ali. Então eu já vivi muita coisa, muita coisa mesmo. A minha faculdade não é business, né? Eu sempre fui da área da saúde, da ciência. Então, essa parte do business, do empreendedorismo, acredito que tenha vindo do meu pai. Eu vi a maneira com a qual ele se posicionava. E ao longo do tempo, obviamente, olhando as clientes, admirando, ouvindo, aprendendo. Até mesmo aqui no YouTube, você tem muito material, muito conteúdo bom que pode ajudar. Então, ao longo da minha trajetória, mesmo no Brasil, é claro que eu tive as minhas dificuldades de achar alguém pra me ajudar. Seja uma assistente muito próxima, quase pessoal, uma assistente interna junto do procedimento, ou uma recepcionista, porque não deixa de ser delegar alguma coisa, né? Muita gente começa um business e começa como um self-employed, um autônomo. Então, mesmo sendo autônomo, isso também é um business. Você começa a ter sucesso, vira um business. Você precisa de outros braços. E às vezes, as pessoas têm esse mindset de que os outros braços seriam pessoas que fazem o que você faz. Não. Até antes de você contratar alguém que faz o que você faz, você precisa de gente que te dê aparato e base pra você fazer o que você faz ainda melhor. E aí, sim, você ter estrutura pra pegar uma outra pessoa, pra você ensinar a ela a fazer da maneira com a qual você faz. Trabalhar, né? Dentro ali do seu estilo. Então, quando que é o momento? Pô, viu que as suas horas não... Você não consegue entregar tudo com excelência. Muita gente tem que responder e-mail, responder mensagem, falar nas redes sociais, às vezes fazer vídeos, como eu tô fazendo aqui pra você, no intuito de ajudar ou de levantar a sua companhia. E ainda assim, trabalhar efetivamente no real propósito, né? Que é, no meu caso, tocar cliente, fazer o procedimento ou ministrar a aula junto com as pessoas. Então, é bastante coisa. E que horas que você faz isso? A gente só tem 24 horas. Então, eu tô só contando tudo isso pra você entender que às vezes a gente sente que é hora de delegar, mas a gente fica relutando tanto. E não, você precisa de ajuda. Mas, Pri, como eu vou fazer? Simples. Agora, né? Nesse último... Essa última... Essa última pessoa que eu peguei aqui pra trabalhar com a gente, ela já veio num ótimo momento. Minha quarta assistente. A primeira, quando eu peguei, pra vocês terem uma ideia, ela veio... É óbvio que eu não podia pagar todos os dias. Eu comecei aqui... Uma hora eu conto a história pra vocês. Mas, quando eu comecei, eu aluguei uma sala dentro de um centro médico. E essa sala eu trabalhava ali uma vez por semana, depois duas, depois três. E o negócio começou a ficar cheio, cheio, cheio. Eu precisava de uma assistente. Eu não podia pagar por todos os dias. Então, eu peguei uma assistente só por um dia da semana. Naquele dia, eu trabalhava mais, eu tinha mais atendimentos. Nos outros dias, eu trabalhava um pouco menos porque eu precisava da assistência pra esses meus clientes. É o pagamento, é o agendamento, é conversar sobre aftercare, coisas do meu universo que precisa ser dito, que precisa ser falado e toma tempo. E aí, depois de tudo isso, eu ainda respondei mensagens, respondei e-mail. Enfim, conforme eu fui crescendo, eu fui pegando dias mais dela. Ai, Manu, pode trabalhar comigo mais um dia? E assim por diante. Até que chegou uma hora que veio a segunda assistente e aí a gente passou pra ela tudo isso. Mas não foi fácil. Depois veio a terceira, ainda tá conosco, não foi fácil. E agora na quarta, instalou. Não, para tudo. Vamos fazer o simples que eu já deveria ter feito desde o começo. Vamos colocar as testes todas direitinho e o que ela vai aprender semana por semana. Então, hoje, é muito simples. Gente, deu muito certo, muito certo. Ela veio, a primeira semana, ela tinha que aprender tal e tal coisa nos primeiros três dias. Os outros dias, sempre monitorada, os outros dias, ela fazia aquele trabalho monitorado. Na segunda semana, ela tinha que fazer sozinha tudo aquilo que ela aprendeu na primeira. Aí, quando chegou na terceira semana, ela tinha que fazer tudo que ela aprendeu na primeira e que ela treinou na segunda, mas, mais, algumas outras testes, algumas outras tarefas e assim por diante. Eu sei que nós fizemos de uma maneira que em 30 dias, ela estava totalmente treinada e foi exatamente isso que aconteceu. Deu muito certo. Então, assim, isso foi uma experiência que eu tive batendo a cabeça, tá? Muitos de vocês podem olhar e falar, pô, Pri, mas é tão simples, como você não pensou isso antes? Gente, quando você está ali fazendo acontecer, tem coisa que passa batido. Isso eu não consegui pegar, eu não tive ninguém, assim, não foi numa conversa com alguém, eu não, sabe? Sabe quando vai acontecendo? E os business, muitas vezes, né, a gente que é empreendedor, é isso, as coisas vão acontecendo. Mas, a gente precisa ter aquela, né, respirar e falar, não, vamos colocar isso em ordem. Como que eu vou fazer para ajudar essa pessoa a me ajudar? como que eu passo para realmente delegar e mostrar para ela da melhor maneira, qual é a maneira que tem que ser feita? Então, são vários detalhes. Quando, se é o seu caso, né, você está pegando agora e tem essa dificuldade de delegar, de ensinar, põe no papel, põe no papel o que precisa ser feito. primeiro você coloca tudo de uma vez, depois você respira e pensa, se eu estivesse começando do zero, se eu fosse essa assistente, se eu fosse essa recepcionista, enfim, se eu fosse essa pessoa que nunca trabalhou comigo, né, o que seria, como que seria para mim? E aí sim, e aí você, junto com isso, você coloca a sua prioridade. Não, para mim, prioridade, no meu caso aqui, tem que recepcionar bem o meu cliente, ela tem que saber atender o telefone da maneira correta, ela não vai saber responder tudo, então ela tem que saber educadamente dizer para esperar um pouco ou que vai ligar ali 3, 4, 5 minutos e realmente ligar depois de 5 minutos para dar a resposta correta. Então, eu também tenho que estar aberta, calma e tranquila para poder ensinar essa pessoa, ajudá-la nesse momento, né, de evolução dentro da companhia, até que depois você vê que com o tempo os mesmos desafios chegam e aí eu pergunto, qual que é a sua resposta? Ela me dá a resposta dela, se estiver correta, aí sim, segue em frente, pode responder. Se não, ó, melhora nisso e naquilo, a gente tem muita mensagem de texto, então eu consigo avaliar. Pri, como você faz isso? Gente, não é fácil, mas quando elas estão, nesse momento, quando é alguém novo, eu faço questão, é lógico que a primeira semana, no meu caso, que já tem outras pessoas que eu treinei, então, elas, eu passo, né, por elas eu faço questão de explicar e depois todo mundo meio que monitora, sabe? Mas chega uma hora, depois de, por exemplo, três semanas, quatro semanas, aí é só comigo, porque aí são pequenas coisas que a gente tem que lapidar e dá muito certo, mas você precisa ter paciência, ter paciência, ter calma, se colocar empatia, se colocar no lugar daquela pessoa que está vindo te ajudar, porque quando alguém vem te ajudar, quando alguém realmente vem ser o seu assistente, seja lá o que ele for fazer, mas que ele vem somar na sua companhia, não é só sobre você, é sobre a vida daquela pessoa que está apostando na sua companhia, que está apostando na sua história, no seu projeto, então, você tem que pensar nisso, você tem que entender a fragilidade dela, a ansiedade dela, a vontade que ela tem, talvez, de te entregar ao máximo, mas ela tem consciência que ela não tem experiência, ela está aberta a aprender, então, você tem que ter a responsabilidade de ensinar da melhor maneira, ensinar com educação, ensinar com respeito, sabe? Isso é uma coisa que eu prezo muito, a gente tem que ter um bom ambiente, e um bom ambiente, você ser um líder, não é você simplesmente falar para as pessoas o que ela tem que fazer, você tem que dar o motivo com o qual, o porquê que elas têm que fazer, o porquê que é tão importante, eu, por exemplo, aqui, para trabalhar com a gente, a primeira coisa que eu faço numa entrevista, ó, já cai a dica, né, que recebo bastante currículo, mas porquê que é tão difícil achar? Porque quem trabalha com a gente, em primeiro lugar, tem que gostar do outro, tem que ter empatia, quer ver um caso bem simples, a hora de escolher alguém, né, para você poder delegar, para você poder ter como seu assistente delegar o que fazer, eu lembro de ter feito inúmeras, inúmeras entrevistas, e aquela que, na hora eu peguei, essa tem chance de trabalhar com a gente, foi quando estávamos, eu estava esperando, desci, tive que descer para abrir a porta do prédio, por algum motivo, acho que o horário, né, trancou, tinha eu, uma outra pessoa e ela, eu abri a porta e pedi para que ela entrasse, a terceira pessoa era um homem, na hora ela, não, não, por gentileza, primeiro ela deixou o homem passar, porque ele era um cliente, e depois ela ainda pediu para eu ir na frente, não, não, vão vocês à frente, essa doação de você não ter problema de o seu cliente, o outro é extremamente importante, então você abrir a porta para ele, para o outro passar, se preocupar, sabe, na hora que a gente está aqui fazendo atendimento, está tudo bem com você, você precisa de um travesseiro embaixo dos seus joelhos para você ficar mais à vontade, você quer uma água, gente, isso para mim é imprescindível, a pessoa que se preocupa com o outro, de pouco adianta uma outra pessoa vir aqui, ter uma super experiência, realmente entende do sistema, entende do business, mas não tem empatia com o outro, com o ser humano, para mim, para a minha companhia não serve, então você precisa ter aí, pontos de como identificar isso, o principal, o que você quer do seu lado, primeiro ponto, porque às vezes o olho brilha, você passa um tempão treinando a pessoa, mas ela não tem essência que você precisa, então ache a essência, procure, verifique o que você precisa, sua essência, o que você tem que encontrar no outro, porque a pessoa que te assiste é quase que uma extensão de você, então tem que ser dessa maneira, partiu disso, faz ali a listinha do que essa pessoa precisa fazer para te ajudar, separa, em ordem, o que é mais simples de aprender, não só simples, mas o que é mais importante, o principal, e aí você vai adicionando, dá muito certo, depois você volta aqui e me conta se deu certo para você, mas já pode dar o seu joinha, estou igual a minha filha, minha filha faz isso, deixa o seu joinha, ela também é uma youtuber, gente, Marcelinha e o ama, depois vocês procuram aqui, muito engraçadinha, mas enfim, deixa aí o seu joinha, me diga se esse vídeo te ajudou, ele ficou um pouquinho longo dessa vez, mas é que a conversa é boa, e enfim, o intuito aqui é sempre aprimorar e entregar um pouco de experiência para vocês poderem viver melhor e ter um resultado melhor, eu faço isso de coração porque muita gente me ajudou e eu me sinto assim na responsabilidade de passar isso para frente, eu nem precisaria estar falando sobre isso, na verdade, de certa maneira, o meu business é derrubar pigmentação, mas a gente tem, né, essa coisa da experiência, o carinho pelo outro, poder ajudar, tanta gente me ajudou ao longo da minha jornada, o porquê que eu vou ficar aqui guardando para mim, então vem sem vergonha e vem falar com vocês, um super beijo, se você ficou até o final desse vídeo, muito obrigada, deixa aqui nos comentários eu vou adorar. E aí 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 E aí